Uma operação conjunta das Polícias Civil, Federal e Ministério Público do Distrito Federal desarticulou um esquema de fraudes bancárias, que deixou um rombo de mais de R$ 2,5 milhões para uma instituição financeira. A operação começou na madrugada desta quinta-feira e reuniu agentes das Polícias Civil e Federal. Eles cumpriram 21 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em Brasília em mais três áreas administrativas do Distrito Federal. O grupo é suspeito de crimes cibernéticos e causou um prejuízo de R$ 2,6 milhões a um banco virtual. Suspeitos que realizavam transações bancárias fraudulentas. Após autorização, os policiais cumpriram 50 mandados judiciais, sendo desses 29 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão. Lembrando que o valor da fraude está em aproximadamente R$ 2,6 milhões apenas no Distrito Federal. Segundo as investigações, um erro do aplicativo do banco permitia que o cancelamento de uma transferência via PIX retornasse para a conta do cliente com o mesmo valor creditado. Eles então faziam um novo PIX para cancelar e receber o dinheiro de volta. Esses valores eram creditados e transferidos para as diversas contas utilizadas para pagamentos de boletos e compras diversas. Visando a racionalização, foram instaurados procedimentos policiais próprios para identificar os beneficiários das principais operações fraudulentas apontadas pela empresa vítima, individualizando então as respectivas condutas. Nas casas dos suspeitos, foram apreendidos carros e vários aparelhos celulares, possivelmente comprados com dinheiro desviado pelos golpes. De acordo com a polícia, os suspeitos podem responder por furto mediante a fraude eletrônica com pena de 4 a 8 anos de prisão, por associação criminosa, que prevê de 1 a 3 anos de reclusão.